Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje vai ser de compras da semana no supermercado. Fiz até uma lista, aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha geladeira. Até que não tá muito vazia, não, mas essa parte aqui, ó, do congelador, olha só, não tem nada, só tem gelo. Bora lá, então, galera! Primeiramente, eu gosto de pegar as carnes, né? Então, eu já peguei um pouco de carne moída, agora eu tô escolhendo um peixe e vou levar também um frango. Eu tô querendo aquela coxinha da asa, sabe? A banana aqui não tá muito vazia, né? Tá muito boa, né? Mas tudo bem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tava querendo levar uma assadeira, sabe? Só que não tem da que eu quero, só tem dessa aqui. Olha só, gente, eu achei a coisa mais linda esse garfinho de petisco, olha só. Vou ter que levar, viu? Encontrei o canudinho de inox curvado, nunca achei em lugar nenhum pra comprar, aí eu vou levar também. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, essa parte aqui dos iogurtes, gente, tá tão gostoso aqui, tão fresquinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora eu vou pegar uma garrafa dessa de suco, que facilita demais pra gente, né? Na hora da pressa. Aí eu vou levar esse aqui de caju, que eu faço ele com limão, sabe? Fica muito gostoso. Compras finalizadas. Compras finalizadas. Hoje eu vou levar o carrinho deles emprestado. Prontinho, já voltei aqui, vou até deixar a porta aberta pra ventilar um pouco, porque tá muito quente. Já devolvi o carrinho e aqui estão as compras, aí eu vou colocar tudo aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. E aqui estão as comprinhas, olha só. Coisas básicas mesmo. A maioria aqui foi coisa básica, né? Do dia a dia. Ovo, limão, carne. Dessa vez eu comprei umas carnes diferentes, sabe gente? Pra variar um pouco. Comprei essa coxinha da asa, que eu não sei se é muito boa. Eu não sei se essa marca é tão boa assim, mas a única que tinha era essa. Comprei essas batatas pra fazer no Air Fryer, que batata é tudo de bom, né? Enfim, eu comprei meu fuê. Um bacon em pedaço, que assim é melhor do que ele picadinho. Eu acho que assim tem jeito da gente tirar melhor aquelas gordurinhas esquisitas, sabe? Que costuma vir no bacon. Aí eu trouxe assim agora. Lá não tinha mamão, então eu trouxe maçã no lugar. É ketchup, que eu tava querendo muito esse aqui, que é o melhor que existe. Hum, o melhor que eu já provei até hoje. Mostarda, porque ela é ótima pra temperar carne, né? Temperar frango. E esse suco aqui, nossa, porque nesse calor, né gente? Faz falta ter um suquinho assim, ó. Mais prático pra fazer. Nem sempre a gente tem aquele pique, né? Pra ficar batendo fruto no liquidificador. Essa farofa aqui, que eu sempre compro de farinha de milho, né? Mas dessa vez eu comprei essa de farinha de mandioca. Porque eu acho que ela é melhor pra fazer uma farofinha no almoço, sabe? Uma coisa assim. Aí eu comprei um pouquinho de carne moída. Dessa vez eu trouxe outra. Eu trouxe o músculo, que me falaram que o músculo é muito bom também. Aí eu resolvi comprar um peixe. Dessa vez, não sei se esse peixe é bom, não sei se tem espinho. Mas tava muito afim de comer um peixe. Aí a guluseima, né gente? Sempre tem que trazer alguma coisinha de guluseima. Alguma porcaria, né? Aí eu trouxe isso aqui. Pra mim é uma das coisas que eu não resisto, sabe? E esse queijo aqui e essa mussarela, gente, eu comprei pra poder fazer o pão de queijo. Eu vou trazer uma receita de pão de queijo aqui no canal depois. Aí eu comprei já pra fazer. E no mais é isso aí. Agora eu vou mostrar o valor. E deu 156,12. É, dessa vez ficou mais puxado, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a quem ficou até o final. Obrigada a todos pelo carinho. A todo mundo que me apoia aqui, que se inscreve, que dá like aqui pra me ajudar. Eu queria falar pra vocês o seguinte. O meu canal já foi aprovado pra monetização. Graças a Deus. Então eu gostaria muito de agradecer. Muito obrigada a todos que estão me apoiando sempre. Curtindo meus vídeos, comentando, se inscrevendo no canal, compartilhando com as pessoas. Mas eu vou precisar da ajuda de vocês, gente. Se vocês puderem, por favor, não deixe de dar like aqui nos meus vídeos, tá? Porque quando a gente tem o canal aprovado, essa é só a primeira etapa. Agora vai vir a próxima etapa, que é o quê? É eu conseguir que meus vídeos tenham bastante visualizações. Senão, não adianta, sabe? Os vídeos da gente precisam ter bastante visualizações. E pra isso, é necessário realmente que as pessoas curtam, compartilhem. Pro YouTube entender que o meu vídeo é relevante. Pra ele recomendar meu vídeo para mais pessoas. Depois que o canal da gente é aprovado, a gente precisa ter um mínimo lá de visualizações. e um mínimo de propagandas assistidas. Tem isso também. As pessoas têm que assistir as propagandas dos nossos vídeos. Quanto mais propagandas assistidas, mais a gente pode começar a receber pelo YouTube, né? Então assim, eu tenho lá um valor acumulado, mas assim, o YouTube começa a pagar a gente só a partir de 100 dólares. E o valor que eu tenho lá é muito irrisório, sabe? Pra eu conseguir acumular aí, até chegar em 100 dólares, eu realmente preciso ter bastante visualizações. Então eu conto com vocês, meus amigos. Muito obrigada pelo apoio que vocês têm me dado, mas eu preciso que vocês continuem me apoiando. Dando like nos meus vídeos, compartilhando aí com quem você conhece. Pra que os meus vídeos decolem, né? E realmente tenham bastante visualizações. E no mais é isso. Vou ficando por aqui. Eu já falei demais. Muito obrigada pelo carinho. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!